Bom, finalmente chegamos ao eixo 5, é o último eixo do texto base, que trata da gestão e institucionalidade da cultura. E o primeiro tema refere-se aos sistemas nacional, estaduais e municipais de cultura. O que se verifica nas políticas culturais em geral? É que elas são ainda muito pouco institucionalizadas. A gente poderia dizer que comparado a outras políticas, como as políticas de educação e saúde, nós da política cultural ainda estamos na infância. Em termos de estrutura institucional, em termos de preparação dos nossos gestores e dos nossos servidores públicos, em termos de uma legislação mais densa e mais clara a respeito das funções e do papel do poder público na área da cultura, e também necessitamos de uma base de dados e informações que nos ajude a planejar. É em função disso que o texto propõe, então, a criação de um sistema nacional de cultura, com base no artigo 23 da Constituição, que prevê a cooperação entre a União, os Estados e os municípios na execução e na formulação de políticas. A experiência que nós já temos no Brasil com a organização de sistemas, como, por exemplo, o Sistema Único de Saúde, mostra que quando a gente estabelece diretrizes comuns, divide atribuições, divide responsabilidades, e estabelece um esquema de repasse de recursos, a gente assegura mais efetividade, mais continuidade dessas políticas, e, em suma, elas passam também a ser mais econômicas. Esses, então, são os objetivos fundamentais do Sistema Nacional de Cultura. Em geral, os sistemas são organizados com base num tripé, que alguns chamam, ironicamente, de CPF, que é Conselho, Plano e Fundo. Os planos visam estabelecer um planejamento de longo prazo, que ultrapasse os períodos governamentais, que seja pensado para 10, 15, 20 anos. Os conselhos, além de serem espaços de formulação, também de aprovação desses planos, que são discutidos também nas conferências, eles são um instrumento de participação da sociedade em conjunto com o poder público. E os fundos, finalmente, são o esquema principal de financiamento da cultura. E há toda uma política de repasse dos fundos da União para os estados e para os municípios. E, finalmente, para que essas coisas sejam realizadas de fato, para que, principalmente, os planos sejam planos efetivos, concretos, eles têm que se basear em dados, em informações, em indicadores culturais. E, para isso, nós necessitamos também, além de conselhos, planos, fundos, órgãos específicos, que eu me esqueci de dizer, para a área cultural e a realização de conferências como essas que nós estamos realizando, nós precisamos também de um sistema nacional de informações culturais onde a gente possa compartilhar dados e indicadores e possa planejar melhor as nossas políticas culturais, tornando-as, assim, mais eficientes, mais transparentes e, sobretudo, mais justas e democráticas. Legenda Adriana Zanotto